Não é escuderia Como se quer ir, a unha que importa, sou companhia Eu te amo, amiga, que se por amarte, se o que eu queria Eu te rogarei, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo